Galera, estamos de volta aqui, a gente quer ver agora como está o resultado da costela, tá? Colocamos ela 6 e 15, e agora eu vou mostrar a dica de como descobrir se a costela está no ponto de tirar, se ela está assada, ó. Você pega e enfia o garfo, ó. Atravessou lá o garfo, ó. É sinal que ela já dá para tirar, ó. Olha lá, atravessou. Você não tem dificuldade de enfiar o garfo, ó. Olha, ele entra facilmente. É o ponto de tirar a costela, ó. Então, eu percebi que ela está pronta, eu vou pegar ela, puxar aqui. Olha só a corzinha dela, ó. Assada na grelha, uma costela desossada. Olha, ó. E aqui a gente percebe, ó, como ela está, ó, no ponto dela, ó. Aí a gente logo vai passar para vocês o tempo que ela ficou, para depois, se vocês quiserem fazer em casa, eu simplesmente vou pegar a fave e cortar no meio e mostrar o ponto dela. Olha que maravilha, ó. Olha a coisa linda, ó. Costela assada no ponto, acredito que deu uma hora e vinte por aí no máximo, mas... Pois vamos lá, vamos cortar mais um pouquinho aqui, ó. Olha só. Olha que linda a costela. Top, ó. Não tem mistério, galera, ó. Não precisa de alumínio. Isso serve para qualquer costela. Olha a corzinha dela, olha que maravilha, ó. Olha, ó. No ponto... Olha aí, ó. Uma hora, certo? Uma hora? Pessoal, quem assa uma costela em uma hora, aí, ó. Suculenta, ó. Olha. Olha ali, ó. Suculentassa, ó. Então, tá aí. Pessoal, siga a gente no Instagram, nesse Especialista em Carnes, no YouTube, e a gente vai estar passando dicas legais para vocês de formação a costela sem alumínio, sem celofone. Aqui, usando uma grelha simples e madeira simples que a gente tem em casa, beleza? Até a próxima!